Olá, você está no canal Clube Orelha do Livro e vamos te apresentar mais um exemplar. Livro, A Garota do Lago Autor, Carly Dunlea Summit Lake, uma pequena cidade entre montanhas, é esse tipo de lugar, bucólico e com encantadoras casas dispostas à beira de um longo trecho de água intocada. Duas semanas atrás, a estudante de direito Becca Eckersley foi brutalmente assassinada em uma dessas casas. Filha de um poderoso advogado, Becca estava no auge de sua vida. Atraída instintivamente pela notícia, a repórter Kelsey Kessel vai até a cidade para investigar o caso. E logo se estabelece uma conexão íntima quando um vivo caminha nas mesmas pegadas dos mortos, e enquanto descobre sobre as amizades de Becca, sua vida amorosa e os segredos que ela guardava, a repórter fica cada vez mais convencida de que a verdade sobre o que aconteceu com Becca pode ser a chave para superar as marcas sombrias de seu próprio passado. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações, fazer um comentário de qual livro gostaria para o próximo vídeo e claro, deixar seu like para nos ajudar a manter o canal ativo. Os créditos desta postagem estarão na descrição do vídeo. Até a próxima! Tchau! Tchau!